Quando o dia amanheceu, o estrago ficou ainda mais evidente. Os dois carros que se envolveram na batida e a parte do muro caída chamaram a atenção dos moradores da casa e dos vizinhos também. O acidente foi registrado por câmeras de segurança de casas vizinhas. Era quase uma hora da madrugada quando o carro preto, em alta velocidade, bateu no carro que estava estacionado na porta da casa. Atingido pelo carro preto, o veículo girou sobre a calçada e bateu no muro. Essa outra câmera também registrou o acidente. É possível ver que o carro trafegava na contramão. Ao invés de virar para a direita ou esquerda, o veículo seguiu reto, batendo no carro branco que acabou atingindo o muro. As imagens mostram que o motorista do carro escuro saiu andando após a batida. O acidente aconteceu aqui bem no encontro da rua Curitiba, que é essa aqui, com a rua Rondônia, que é essa que fica bem nos fundos aqui do campo, do centro de treinamento do Atlético. O carro desceu aqui em alta velocidade. Na imagem deu para a gente perceber que o veículo desceu na contramão. Ele desceu nessa faixa onde está o nosso carro de reportagem. Ele veio direto e bateu esse carro aqui, é o carro que aparece, o carro branco, que estava exatamente nesse ponto. Não fosse esse carro parado aqui, teria acontecido uma tragédia, porque três irmãs dormiam exatamente nesse quarto onde tem a janela aqui, que o Bladock vai mostrar para a gente. Daqui dá para a gente perceber. Aqui, nesse quarto que tem uma janela, três irmãs estavam dormindo nesse local. E aqui dá para a gente ver de perto a situação do carro. Esse carro é o que estava estacionado aqui próximo à calçada. Teve a parte traseira aqui destruída. Quando a gente olha aqui, Bladock, o lado em que o carro preto bateu, olha aqui, afundou. O carro bateu desse lado aqui. Esse carro rodou, bateu no muro e ficou nessa posição. Aqui, tudo foi destruído. O carro virou um monte de ferros. Vou até pedir para o Bladock dar a volta aqui, para mostrar aqui à frente do carro, como é que ficou. Ficou todo aqui retorcido, um monte de ferros retorcido. Essa é a situação do carro, que estava aqui na porta da casa da família. Olha aqui, o carro bateu, quebrou esse muro aqui. Olha aí, caiu. E só não caiu mais, porque tem uma viga, né? Tem a viga lá em cima e tem essa outra viga de concreto aqui, que ajudou a segurar também. O carro que provocou o acidente é esse outro aqui, ó. A frente ficou destruída. A dona Darcy, ela estava naquele quarto ali. Escutou o barulho? É, escutei. Como é que foi? Foi um barulho muito alto. É como se tivesse caindo tudo ali. É. É. Eu pensei que era um relógio ali, estava caindo, mas achei que o barulho foi maior ainda. E já acordou assustada. É, eu acordei assustada. Quando a senhora olhou pela janela, abriu a janela e olhou, o que a senhora viu aqui? Aí eu vi o muro quebrado, o carro e a fumaça. Estava bem perigoso, né? E saindo um rapaz do carro. O rapaz saiu do carro. Foi embora aqui próximo ao campo do Atlético, né? É. Além da dona Darcy, outras duas irmãs estavam nesse quarto, um irmão estava também em outro quarto. Aqui dá pra gente ver, olha a frente do carro que ficou destruído, pedaços aqui do carro na calçada. E aqui, Bladock, dentro do carro, inclusive, os airbags foram acionados. Aqui dá pra gente ver que os airbags foram acionados. Aqui na frente, olha aqui, tem uma bíblia, tem roupas. Tem ali também na frente mais uma bíblia. Tem roupas também. Agora atrás aqui chama atenção. Tem uma peça íntima, né? Aqui tem uma roupa também ali na parte de trás. E o carro aqui ficou danificado na lateral e na frente. Foi desse carro que o motorista saiu e seguiu aqui próximo ao muro do centro de treinamento do Atlético. Nós vamos entrar aqui. O outro morador da casa está ali e vai contar pra gente, né? O que ele ouviu, como é que ele viu aqui. Olha aqui, ó. Aqui tem a frente do carro, molas, as peças ficaram espalhadas aqui pelo chão. Aqui, inclusive, a placa da casa. Olha aí, ó. Rua Curitiba, setor Urias Magalhães. A placa da casa ficou caída aqui. Olha aí, ó. O vidro do carro branco ficou aqui, ó. Debaixo aqui dos escombros. Chega aqui, por gentileza. Como é que é o nome do senhor? É João Silva. O João, ele mora com as irmãs aqui na casa. Você chegou a escutar o barulho, João? Escutei o barulhão. Aí eu saí na porta aqui, eu vi o muro quebrado, o carro aí todo arrebentado, né? Aí eu fiquei triste com a situação, né? Agora, João, o pessoal, os vizinhos, inclusive, falando que o seu carro, né? Que é esse carro que está aqui na frente, todo destruído, salvou sua família, né? O carro preto poderia passar pelo muro e atingir aqui, Bladoc, mostra pra gente, a parede do quarto onde as irmãs estavam dormindo. Ou seja, o seu carro evitou uma tragédia maior ainda. É, evitou uma tragédia bem maior. Agora, segundo a polícia, tem que procurar a delegacia de trânsito pra tomar as medidas cabíveis. Registrar uma ocorrência. É, já foi registrado na delegacia, agora na polícia. Agora tem que procurar a delegacia de trânsito. A Edna, que é vizinha, mora aqui próximo à casa, que foi atingida, você chegou a escutar o barulho, apesar de estar aqui a uns 50 metros do local, né? Com certeza, foi um barulho muito grande e a gente ficou assustada. Eu até queria vir, ver o que estava acontecendo. Meu esposo não deixou porque estava tarde, né? Ficou com medo e eu fiquei preocupada porque foi muito forte o barulho. E aí, quando foi hoje de manhã, a gente viu a tragédia aí, né? E se não fosse o carro do amigo aqui, né? Do nosso vizinho, o carro teria entrado lá e no quarto das meninas, né? E poderia estar, né? Mortas, né? Em óbito. Alguns detalhes chamaram atenção, né? Pelo impacto aqui da batida. Mas aqui, ó, dá pra gente ver que o carro que provocou aqui o acidente, ele está, esse pireu dianteiro, está bem careca. O de lá, do lado esquerdo, do lado do motorista, Bladock, ele está ainda mais liso, né? Inclusive, tem aqui marcas provavelmente provocadas aqui pela batida no meio fio, mas dá pra ver até pedaço do arame, né? Olha aí, ó, o pneu está bem careca, né? Esse pneu que está aqui. Então, agora, vai depender dos proprietários da casa registrarem uma ocorrência na Polícia Civil para solicitar a investigação e buscar os reparos em relação a esse caso. Mas os moradores daqui, eles alegam que aqui, ó, na rua Curitiba, o movimento é muito grande e principalmente aqui na lateral, quando o pessoal desce aqui por essa rua, passando aqui na lateral do centro de treinamento do Atlético, os veículos descem aqui em alta velocidade. Então, isso tudo teria contribuído também aqui, talvez, para o acidente. Agora, não se sabe se o motorista estava embriagado, se estava fugindo de alguma situação ou não. E a gente continua acompanhando o que aconteceu aqui na rua Curitiba, no setor Urias Magalhães, em Goiânia.